Aê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, né? E hoje eu tenho aqui uma ótima notícia pra você, ou melhor, um homem da notícia pra você. Ele é o cara da notícia, ele é a notícia, mas hoje ele não é a notícia, hoje ele é o assunto. Meu amigo Reinaldo Gotino, do Balanço Geral, do jeito que ele é. Bem-vindo, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, Partini, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aí. Sou fã do seu trabalho já há muitos anos, acompanho você aí no rádio, na televisão, já há muitos anos. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Gotino. Primeira pergunta, é uma pergunta clichê do programa, né? Como é que é a sua Hora do Recreio? Reinaldo Gotino, quando você não está no ar aí pela Record, no Balanço Geral, o que você faz pra se divertir? Bom, a Hora do Recreio era sempre a Hora mais esperada, né? A Hora do Recreio, cara, eu sou um cara tranquilo, gosto de estar com a minha família, gosto de comida, gosto de estar sempre na mesa com as pessoas, com a família, com os amigos. Sou um cara de hábitos simples, gosto de ver o Palmeiras. Boa! Agora não dá por causa da pandemia, mas gosto de ver o Palmeiras. Eu adoro assistir o jogo no campo, eu gosto mais de assistir o jogo no campo do que na televisão, assim, eu adoro estar no estádio, assistir no jogo. Então, gosto de viajar bastante também. E eu gosto de estar em casa, tanto é que o programa acabou, eu já venho pra casa, já quero estar curtindo aqui com as pessoas que me amam, com as pessoas que eu amo também. Muito legal. Ô, Gotino, todo mundo conheceu você a partir da TV, praticamente, mas quem era o Gotino criança? Na escola, por exemplo, vai... Como é que você era? Você era aplicado, bagunceiro, CDF? Quem era o Reinaldo Gotino lá atrás na escola, o Gotininho? Cara, eu sempre fui um cara meio tímido, meio tranquilo. Na escola, eu não era nem da turma lá de trás, nem da turma lá da frente. Eu era meio da turma do meio, mas como eu sempre fui alto, a professora sempre me jogava lá pra trás. Mas eu era um cara que gostava de estudar um pouco e eu não era muito de zoeira, mas eu era um cara que gostava de estar com a turma ali. E sempre gostei. Tanto é que, por exemplo, jogar futebol, eu não sei jogar. Eu jogo muito mal futebol. Aí eu fui aprender a ser goleiro pra poder participar da resenha com a galera, principalmente na escola. Então, fui pegar no gol, porque no gol sempre tinha uma vaga. E que tipo de infância você teve, Reinaldo? Uma curiosidade. Você teve uma vida equilibrada ou uma infância mais modesta, mais difícil? Como é que foi a sua infância? Cara, eu tive uma infância muito boa. Eu sempre falo isso. Eu não tenho uma história triste pra contar da minha infância, porque os meus pais tiveram dificuldades. Meu pai tinha uma loja de carro, a loja caiu e ele perdeu todos os carros que ele tinha. Era pra gente ser muito bem de vida, mas teve um problema no prédio, lá na estrutura. O prédio caiu, tinha fusta, carmanguia e tal. A partir daquele momento, meu pai, que tinha uma condição muito boa, ele acabou indo por uma situação bem delicada financeiramente. E aí, ele teve que sair de ser dono de loja pra ser funcionário de loja. A minha mãe teve que montar um salão de beleza no fundo de casa. Então, mas eles trabalharam bastante sempre pra oferecer pra gente o melhor. Então, eu não tinha... Eu fui andar de avião pela primeira vez, eu tinha 16 anos, pra você ter uma ideia. Então, assim, foi legal. Eles me ajudaram muito, me ofereceram uma condição muito boa, mas não era luxo, não sobrava. A gente era uma classe média baixa, assim, que deu pra viver legal. O que você fazia pra passar o tempo, assim, quando você era criança, na sua adolescência? O que você gostava de fazer? Você jogava bola? Você lia? Você gostava de ir ao cinema? Você assistia desenho animado? Porque, assim, na nossa faixa de idade, tinha pouco recurso. Eu falo que tinha pouco recurso porque hoje a molecada tem uma infinidade, tem um mundo na mão. Especialmente com esse mundo digital, com o mundo mobile. O que é que você fazia pra se distrair? O que era a sua curtição quando você era moleque? Cara, eu sou da época que eu ficava na rua. Eu gostava de ficar na rua com a molecada. De jogar bolinha de gude, de soltar pipa, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. De à noite, a gente pegava uma carteira, amarrava uma linha e ficava escondido atrás ali pra puxar o pessoal que ia num baile que tinha perto de casa. Então, eu era muito roeiro. Minha mãe tinha que me chamar. Só que é uma época que a gente podia ficar na rua até 10, 11 horas da noite, que não tinha erro. Hoje, se você tá na rua com o celular 10 horas da noite, o cara chega de moto e leva o teu celular, tua carteira, se não entregar, ele te mata. Então, eu acho que os tempos são outros hoje. Minha mãe tinha que me chamar no carro. Hoje, você não pode namorar no carro que vai dar problema pra você, né? Verdade. Ó, pergunta de internauta pra você, tá? A Abigail Marques, ela é de Salvador, Bahia, chegou a essa pergunta aqui. Ela disse que já te acompanha há muitos, muitos anos, lá de trás, tá? Ela pergunta como é que foi a experiência de você deixar a CBN e retornar pra Record. Não, então. Eu saio da CBN e vou pra Record. Aí, eu saio da Record e vou pra CNN. Aí, eu saio da CNN e volto pra Record. Acho que ela tá falando da CNN. Ela escreveu errado, provavelmente. É, mas é que é engraçado que eu trabalhei na CBN também, na rádio. Eu sou da escola... Eu ouvi muito tempo vocês no rádio e... O rádio é uma paixão. Eu comecei no rádio, na CBN. Trabalhei seis anos lá como âncora na CBN. E aí, eu vou pra Record. Trabalho praticamente 15 anos na Record e saio e vou pra CNN. E aí, tive uma experiência muito interessante lá na CNN. Pude colaborar com a criação da emissora. A gente ajudou a formar a emissora do zero. Trabalhei um período lá, quase um ano. Depois, eu saio e volto pra Record, porque recebi um convite pra voltar. A CNN foi uma experiência maravilhosa. Mas, Pardini, você que é um cara de sucesso, você que é um cara de projetos tão famosos aí, às vezes, a gente não sabe o carinho que as pessoas têm pelo nosso trabalho. E a gente só descobre isso quando a gente sai ou quando a gente vai fazer alguma outra coisa. Verdade. Então, eu saí, fui pra CNN, foi uma experiência legal. E aí, eu não sabia que o carinho que as pessoas tinham por mim gostavam tanto do meu trabalho. E a Record me chamou e falou, cara, você não quer voltar? O programa tem a tua cara, as pessoas gostam de assistir. A gente queria que você voltasse. E me fizeram uma proposta legal e eu voltei. Voltei pra Record. Tô muito feliz. Já completei aí um ano de que eu voltei. O programa tá indo muito bem. A gente belisca a liderança de audiência quase todos os dias. Isso é muito legal. Aliás, parabéns, cara. Porque é muito bacana ver um cara com a sua experiência que você saiu bem e voltou melhor ainda, né? É legal a gente ver um colega tão querido, cara, no ambiente de trabalho ser tão bem sucedido como você era e volta melhor ainda, cara. Isso é muito gratificante. A gente sabe disso. Agora, me fala uma curiosidade. Você chegou a ter outros trabalhos antes da TV que não tivessem absolutamente nada a ver com comunicação, Reinaldo, ou não? Ah, legal. Essa pergunta é boa. Assim, eu comecei no rádio, né? Depois fui pra televisão. E eu comecei no rádio porque eu fui atender telefone na rádio... Na rádio Imprensa FM, 102,5, na Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Paulista. Eu trabalhei lá também, viu? Trabalhou lá? Ah, então... Lá, muitos anos atrás. Trabalhei. Então, e aí... Pô, você é o cara que... Você trabalhou aí nas grandes emissoras, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui atender telefone. Um dia, o locutor faltou. Aí tinha o Ivair, que era o operador de áudio. O cara falou, pô, alguém tem que entrar no ar aqui e ler esse texto, porque é um texto obrigatório, é um testemunhal. Falei, daí? Eu tinha 14, 15 anos, cara. E eu ia lá só pra atender telefone porque eu sempre fui apaixonado por rádio. Cara, eu ouvia... Eu não quero falar isso, porque você vai falar, ó, tá me chamando de velho e tal, cara. Mas, pô, eu ouvia... Eu ouvia vocês... Depois eu vou contar uma coisa que eu gostava de ouvir vocês, que é o seguinte. É... O locutor faltou, eu entrei no ar. Me apaixonei, aí saí do banco. Eu trabalhava em banco. Eu era office boy no Banco Econômico. Eu saio e vou ficar na rádio porque os caras gostaram do meu trabalho lá, porque viram que eu era um cara persistente. Muito legal. Mas, antes de trabalhar no rádio, eu trabalhei em banco como office boy. Eu trabalhei de office boy em escritório de contabilidade. A minha mãe trabalhava... A minha mãe montou um salão de beleza em casa e eu tenho uns primos que tinham um salão de beleza. Entendi. E eu fui tentar a vida em salão. Minha mãe falou, vai lá tentar, porque isso aí dá dinheiro, porque meus primos trabalhavam bastante e ganhavam bem e tal. Eu fui num sábado lá... Cara, foi um caos, um caos, porque tinha que lavar. Eu fui lá aprender a lavar o cabelo das clientes. Mulher tinha que fazer um turbante. Eu não sabia. A mulher ia com o cabelo tudo pingando, molhava tudo. Os caras falaram, não vem mais não, porque você não está legal, não. Então, foi uma experiência de trabalho. Já tive experiência com restaurante. Meus pais tinham um restaurantezinho que a gente montou. Fiz algumas coisas, mas minha paixão mesmo é rádio e televisão. Muito legal. Muito legal. Agora, uma curiosidade, Reinaldo. você já parou por acaso para analisar o seu nome? Você já procurou saber o significado do seu nome, Reinaldo? Alguém já te falou sobre isso? Não. Eu vou te falar, Reinaldo, eu vou te falar uma curiosidade. Reinaldo é um nome de origem germânica. Agora, eu vou te falar umas curiosidades do seu nome. Você vai me dizendo aqui, passo a passo, está certo, então. Olá. Segundo os estudiosos, Reinaldo é organizado. organizado. Você é organizado? Muito. Criativo? Eu acho. Eu também acho. Responsável? Muito. Segundo os estudiosos, Reinaldo é comunicativo. Bom, isso não precisa dizer. Segundo os estudiosos, Reinaldo é sinônimo de vida social ativa. Tua vida social é ativa? É ativa. Você falou com a minha mulher, hein, meu? Ah, está vendo? Segundo, e os estudiosos também, Reinaldo costuma ter muitos amigos. Você tem muitos amigos? Eu tenho uma frase de um amigo que eu carrego comigo. A vida é melhor entre amigos. Está vendo? E, por último, Reinaldo é sinônimo de uma pessoa muito esforçada e determinada para atingir seus objetivos. Não preciso falar que você é, né? Está vendo? Com certeza. Que legal, né? Muito bom. Agora, para falar aí o objetivo. Que objetivo você tem na mira ainda, mas não conseguiu atingir, Reinaldo? Vamos lá. Eu vou... Eu queria só falar uma coisa antes para você. Pode falar. Para ver como você marca a vida das pessoas. Talvez você não lembre... Eu não me lembro o nome do quadro que vocês tinham no rádio. Ah. Mas eu me lembro... Pô, eu... Meus 20 anos aí... Então isso aí deve ter uns 22, 24 anos e tal. Eu estava ouvindo no rádio que vocês faziam um quadro de humor que vocês pegavam uma entrevista com alguém, com alguém famoso e vocês mudavam as perguntas. Então vocês faziam as perguntas. Era eu que fazia esse quadro. Eu me diverti tanto ouvindo aquilo no rádio. Então, é... Eu achava... O Lula ou o Bolsonaro dando uma entrevista, falando alguma coisa e vocês mudavam a pergunta. Você falava assim... Você vai no clube nesse final de semana? Eu vou sim, porque... Olha só, eu vou arrebentar. Vocês mudavam as perguntas. E eu... Pô, eu achava aquilo o máximo. Eu ficava ouvindo. Então, aí o que eu fazia? Eu saía no horário porque eu queria ir no trânsito ouvindo. Eu ia no meu carro ouvindo. Eu achava aquilo demais, cara. Eu acho que uma das coisas mais geniais que vocês faziam era esse quadro aí que eu achava sensacional. Não, é muito legal isso. A gente usa essa técnica até hoje para fazer vários tipos de coisa. Então, você usa para trabalhar... A gente entra no meio de novela, a gente faz um quadro no Café com Bobagem de hoje chamado Versos Defumados. Então, por exemplo, eu acabei de montar com o Siqueira Júnior, com o Raul Gil, com o Bolsonaro, com o Tite. Então, a gente pega os caras e entra e monta versos de poesia. É muito louco, né? A gente usa essa técnica para várias coisas e esse trabalho nosso já foi plagiado por vários colegas também, né? É muito louco. Muito louco isso. Mas me fala uma coisa, você tem algum objetivo na vida que você mira, que você não atingiu ainda, Renaldo? Olha, Pardini, assim, cara, eu não quero parecer nem arrogante e nem conformado. Mas, assim, cara, hoje eu tenho uma vida muito legal, muito boa. Eu gosto do que eu faço. As pessoas falam assim, ah, você gostaria de fazer um programa de domingo, um programa semanal de domingo na televisão? Porque parece que agora só vale quem faz o programa de domingo, né? Cara, eu gosto de fazer o que eu faço, cara, de apresentar o programa lá todo dia, três horas e meia todo dia. Eu gosto daquilo disso que eu faço. Acordo cedo, vou para a TV, ajudo a preparar o programa. É isso que eu gosto de fazer. Não tenho uma pretensão diferente na televisão, assim. Eu gosto do que eu faço. Muito legal. Ó, outra pergunta de internauta. A Erika Castro, ali de São Paulo, capital, essa aqui, ela não perde o programa realmente, ela assiste sempre, né? Ela está perguntando para você se você teve alguma matéria que teria sido mais difícil para você de fazer, que você lembre. Teve isso? Bom, eu tenho uma matéria marcante, que é o seguinte, eu fui fazer uma reportagem num hospital, no Hospital São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Chegamos lá, oito horas da manhã, a pessoa que ia me dar a entrevista não apareceu, ela não foi. O personagem da matéria, a convidada, não foi. E aí, eu falei para o câmera, falei, ah, vamos embora, vamos desistir, né? Vamos embora. Aí a gente entrou no carro, aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver alguma... Eu estava sem matéria, eu estava meio que com pouco trabalho na TV, assim, não estava aparecendo muito, era só repórter e tal. Aí eu falei para o cara, vamos ouvir umas pessoas aqui, ver se a gente ficava uma matéria, porque, pô, precisa aparecer mais no ar lá. Aí o câmera falou, tá bom, vamos nessa. Aí o cara desce, a gente começa a entrevistar umas pessoas, aí vem uma senhora falar, pô, meu filho sofreu um acidente, está três horas esperando aí para passar por uma consulta. Daqui a pouco veio o filho dela, o cara tinha um galo na cabeça, um calombo, parecia uma bola de tênis, cara. Ele tinha caído do beliche. E aí entrevistei a mulher, mostrei o filho e tal, passou. Aí eu vou para o próximo, daqui a pouco eu ouço essa mulher gritando, o filho dela caiu, teve uma convulsão, o cara passando mal por conta dessa lesão dentro da lanchonete. Aí meu câmera já virou, a câmera foi mostrando, aí eu entrei e falei, gente, vamos ajudar, não apareceu ninguém para ajudar. Eu peguei o cara no colo, assim, eu sou grande, eu tenho um em 90, né, meu? Peguei o cara, meu motorista me ajudando, assim, tal, a gente invadiu o hospital, cara. Para ele ser atendido, veio segurança, potovelada, tal, a gente invade. E aí eu falei assim, aqui não é o jornalista, não, aqui é o cidadão, vocês vão ter que atender, o cara está passando mal, três horas. Atenderam o menino, o menino foi atendido, deu tudo certo. Essa reportagem, inclusive, foi para os 60 anos da Record, quando eles fizeram a comemoração dos 60 anos, colocaram um trecho dessa matéria entre as matérias mais especiais que a Record já fez. Então, essa é uma matéria que me marcou bastante. Eu tenho grandes coberturas que eu fiz, né, o caso Nardone, o caso Eloá, queda do avião da TAM, eu fiz aqueles caras dos mineiros lá do Chile, né, que ficaram presos, fiz grandes coberturas, mas essa reportagem especial foi muito importante para mim. Muito legal. Ó, outra pergunta chegando para você aqui, mais ou menos, Reinaldo, você já respondeu essa pergunta mais ou menos, mas chegou, como chegou, eu não posso abortar a pergunta, vou te fazer. O Osmário Júnior, ele é de São Paulo, capital, ele pergunta como é que foi a sua curta experiência na CNN, né, e qual foi o motivo de você ter saído de lá e decidir voltar para a Record? Não, então, a experiência foi maravilhosa, cara, foi uma experiência muito interessante e eu falo para você de coração, cara, eu fui, fiz um trabalho que foi, que eu considero muito bom para falar de política, de economia, e eu resolvi sair, ninguém pediu para eu sair, eu resolvi sair e voltar para a Record. Eu estava muito bem lá, eu tinha dois programas na CNN, eu fazia um programa de manhã, um novo dia e fazia o 360 à tarde, mas bateu uma saudade, bateu uma vontade de voltar, de conversar com esse público, eu não imaginava que o pessoal gostava tanto do meu trabalho, os telespectadores, de que eu tinha essa ligação com o telespectador e foi por esse motivo que eu retornei, eu senti falta disso, falar de política, falar de economia não é fácil, não é fácil não no sentido de conhecimento, porque eu, como eu faço um jornalismo popular, as pessoas acham que eu não estudei, eu tenho três faculdades, inclusive de ciências políticas, é um assunto que eu particularmente gosto, mas falar de política no Brasil hoje, com esse momento tão polarizado, tão complicado, em que a pessoa, se você pensa como ela, ela te ama, se você não pensa como ela, ela te odeia, e as pessoas vão te jogando de um lado para o outro, como se você não valesse nada, e as opiniões, elas pouco importam, inclusive, as informações, os dados, a base do seu comentário, as pessoas ignoram, ou você é de um lado ou você é do outro, se você é por mim ou você é contra mim, então eu acho que está muito ruim, está muito difícil fazer política e economia jornalisticamente falando, e quando eu recebi esse convite para poder retornar para fazer esse jornalismo em que eu posso ser muito útil para as pessoas, eu aceitei. Muito bom. Agora, diz uma coisa, por que o jornalismo, Gotino, na sua vida? Por que essa escolha? Eu me apaixonei primeiro pelo rádio, eu me apaixonei pelo rádio, pela comunicação, por ser locutor de rádio. Eu me lembro que com 16 anos eu fui fazer um curso no SENAC, que era um... Eu não podia fazer esse curso, porque o curso completo eu não podia fazer, porque era só para a maior idade. Então, tinha um curso preparatório lá que eles toleravam, que eles aceitavam menores. Eu fui fazer... Exatamente. O professor era o Celso Cardoso, da Gazeta, um cara que narra assim, vai bater para o gol do Corinthians. Grande professor, grande comunicador. E eu me apaixonei pelo rádio, e aí eu vou fazer esse curso, eu me apaixono pela comunicação, assim, aí eu falo, pô, já sei o que eu quero, eu quero jornalismo. Aí eu saí do colegial, já fui direto para a faculdade, que são Judas, faculdade na Moca, depois eu fiz uma pós-graduação na Casper Líbero, também em comunicação, e comecei a trabalhar no rádio, depois pintou a oportunidade de fazer um trabalho na televisão, e aí eu recebi o convite de ir para a Record, foi em 2005 que eu comecei meu trabalho na Record. Muito legal. E você teve ou tem algum grande ídolo inspirador no jornalismo, Reinaldo? Ah, cara, eu tenho grandes nomes, grandes nomes, assim, eu fico até com um pouco de receio de falar, porque a gente sempre esquece algum, mas, assim, eu me apaixonei no rádio ouvindo Osmar Santos, Osmar Santos, esse cara narrando me fez gostar mais de futebol e mais do rádio, os caras, eu gostava de dormir ouvindo a Turma da Maré Mansa. Oh, quem não gostava? Eu gostava de dormir e minha mãe me deu... Turma da Maré Mansa, né? Isso mesmo, esse mesmo. Eu pedi para minha mãe um presente de aniversário, era um ratinho de pilha, eu colocava na cabeceira da cama, se era aquela cama baú que abria para você colocar o travesseiro, eu ia dormir, colocava esse radinho e ficava ouvindo a Turma da Maré Mansa antes de dormir. Então, e aí, poxa, Osmar Santos foi um cara importante, depois eu fui trabalhar na CBN, eu tive alguns professores que me ensinaram muito, um não é do microfone, ele é dos bastidores, que é Salo Komuti, um cara que foi muito especial para mim, outro cara é o Heródoto Barbeiro, um cara que eu trabalhei muito tempo com ele lá na rádio. Na televisão, olha só que interessante, cara, eu trabalhei com dois caras que entendem muito de televisão, Chico Lang e Roberto Avalone. Roberto Avalone. Esses caras, eles faziam o Mesa Redonda nos anos 90 e eu comecei a trabalhar ali no final dos anos 90 com eles, cara, eles tinham a estratégia, eles sabiam que ia ser sucesso a discussão, o debate, a polêmica e eu cheguei a fazer Mesa Redonda como repórter na Gazeta em 99, eu cheguei a fazer o programa para sete pontos de audiência na Gazeta. Nossa, eu lembro que era fantástico. a TV a cabo não estava no Fantástico, não tinha a TV a cabo do jeito que tem hoje, porque hoje o que mais tem é a Mesa Redonda. A Mesa Redonda de verdade mesmo era a da Gazeta que levava os principais jogadores para lá. Então, por exemplo, o cara marcava três gols no jogo e não pedia música no Fantástico, ele ia na Mesa Redonda. Exatamente. Então, eu tive esses caras, pude trabalhar com esses caras e aprendi muito com eles. Verdade. Você sabe que você falou do Heródoto do Barbeiro? Eu não gostava da história geral, eu tinha um trauma de aprender história e o Heródoto foi um cara que me fez gostar de aprender história foi meu professor no cursinho e eu lembro quando ele foi um dos fundadores da CBN que um dia ele chegou e falou para mim que estava estudando fazer uma rádio 24 horas por dia só de notícia que se tornou a CBN, né? Isso. Meu amigo até hoje e um cara que gosta muito de rádio também, um grande jornalista que eu entrevistei aqui e falava assim para mim, Pardini, você está intimado a me trazer de novo para eu falar um pouco mais sobre o rádio. É o Boris Casoy. Cara, ele ficou falando 40 minutos sobre rádio aqui. Ele é apaixonado por rádio também, cara. É um grande admirador e colecionador de aparelhos de rádio. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Mudando de assunto, eu acho péssimo, Reinaldo, como tanto se faz barulho por fofocas, por coisas que nada mais são ruídos, né? Na cabeça da gente e tanto se omitem os verdadeiros valores de pessoas e de profissionais do nosso meio, né? Por exemplo, você. Você ganhou, em 2014, a medalha Jubileu de Prata. Eu lembro que eu li uma vez daí e fiquei indignado porque achei que você falou tão pouco disso. Você ganhou a medalha Jubileu de Prata da Associação Brasileira das Forças de Paz da ONU. Então, cara, por favor, todo o tempo para você explicar isso daí para o nosso público. Ah, legal. Eu recebi algumas condecorações, algumas medalhas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, essa da Força de Paz da ONU. Um amigo me chamou e falou, olha, o pessoal queria fazer uma homenagem, vai ter uma cerimônia e o pessoal gostaria de premiar você. E aí, cara, Pardini, o que é legal? Os caras sacaram o meu discurso. Os caras perceberam que eu trabalho na televisão fazendo jornalismo popular e jornalismo policial com um discurso de paz e não um discurso de guerra. Eu tenho um discurso na televisão de não pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal com o bem. Mesmo fazendo jornalismo policial. eu não vou pregar na televisão a pena de morte. Mesmo que você, por exemplo, não concorde ou que quem está assistindo agora não concorde, não tem problema se você pensa diferente, porque eu tenho gente que trabalha comigo que pensa diferente. Mas eu falo o seguinte, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. mas a pena de morte eu sou contra, mas a prisão perpétua eu sou a favor. Mas eu não me encaixo bem no sentido de ser o dono da posição que vai deixar uma pessoa viver ou morrer. Quem sou eu para ter o poder sobre a vida e sobre a morte? Então, esse pessoal viu que o meu discurso na televisão, e eu carrego isso comigo, eu não acho que a gente tem que pagar o mal com o mal, acho que a gente tem que pagar o mal com o bem. E hoje, por exemplo, o dia que nós estamos fazendo essa conversa, eu gastei alguns minutos do meu programa para falar sobre o setembro amarelo. Antigamente, não se podia falar sobre suicídio na televisão. Hoje, eu fui lá e falei, falei, olha, você que está com pensamentos de morte, você que está pensando em tirar a sua própria vida, em jogar a sua vida fora, não faça isso. Mas, Gotino, eu estou com problemas financeiros, problemas familiares, a vida não está dando certo para mim, a vida já não sorri para mim faz tempo, e eu pude conversar com os telespectadores tentando enviar uma mensagem ali para que as pessoas não tirem a própria vida. Não estou falando de religião, estou falando de opinião minha, estou passando uma convicção minha. Se você tirar a sua própria vida, acabou. Se você der uma oportunidade, talvez você tenha uma chance de dar a volta por cima, a vida pode voltar a sorrir. para qualquer um de nós. A internet hoje, Pardini, ela oferece uma mentira que é uma vida que todo mundo está feliz, que está todo mundo bem sucedido. Isso é mentira. Ninguém tem uma vida assim todo dia. cada um tem o seu problema, sua luta, sua dificuldade, seja pessoal, seja familiar, financeira, seja de saúde. Cada um tem um calo que aperta, cada um tem uma espinha na carne. Mas hoje se cobra muito das pessoas. E aí, quando eu recebi essa medalha, a pessoa que me entregou a medalha, ela falou, olha, isso é uma homenagem que a gente faz para algumas pessoas que são a favor da vida. E aí, eu peguei essa frase e eu falo que eu sou a favor da vida, mesmo trazendo muitas reportagens que falam de morte. Muito bom. Porque hoje em dia, a criminalidade, a violência, isso está muito normal, muito comum no nosso dia a dia. Mas a gente não pode achar isso comum. A gente tem que lutar, Pardini, para que você tenha mais espaço. Verdade. Mais espaço para o humor, mais espaço para a diversão, mais espaço para o entretenimento. E por que a editoria policial tem tanto espaço? Porque a gente tem muita violência hoje. A gente não pode achar isso normal, a gente não pode achar isso comum. A gente tem que combater isso. Então eu uso o meu espaço na televisão para tentar levar uma mensagem de paz no meio desse caos. Verdade. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Medalha Jubileu de Prata foi em 2014. Merecidíssima, tá? Nós vamos fazer uma pausinha aqui com o meu amigo Reinaldo Gotino. Agora para falar da sua merecida saúde, mas a gente volta já com ele. Não sai daí. Agora 15 segundinhos de pausa para a sua saúde. Afinal de contas, você também é uma grande atração e como grande atração, você merece um prêmio. E não tem prêmio maior do que conhecer lugares como esses que você está vendo aí. Indo para onde você quiser, pagando do jeito que você puder, mas com tranquilidade e segurança para viajar tranquilo. E tudo isso só com a Sanfras Turismo. Visite agora arroba Sanfras Turismo. Pode crer. Seu melhor custo-benefício em viagens. Atenção. Pegue o seu celular agora e conte para a gente o que você está achando do Hora do Recreio. Tá legal? E mande nesse zap que está aparecendo aí. 11-998-305-005. Mas mande mesmo. Mande agora. A sua opinião é muito importante para nós. E a gente volta aqui com o meu amigo Reinaldo Gotino, o homem da notícia que hoje é a nossa notícia aqui. Estou virando ele do avesso aqui que é a proposta do nosso programa. Mostrar as pessoas do jeito que ninguém mostra o verdadeiro conteúdo das pessoas. Aqui é a proposta do Hora do Recreio esse papo que nunca devia acabar. E hoje o nosso convidado querido aqui é o Reinaldo Gotino. Chegou aqui mais uma pergunta de internauta para você. Viu, Reinaldo? O Joaquim de Jesus ele é do Rio de Janeiro e ele está perguntando você falou que você já explicou aqui sobre a TV Gazeta etc e tal. Você já disse que você começou a sua carreira no rádio praticamente. Mas ele pergunta como repórter esportivo de TV se foi realmente na TV Gazeta como repórter esportivo de TV. Vamos lá. Repórter esportivo de TV foi na TV Gazeta. Minha primeira experiência como repórter de esporte foi na TV Gazeta e eu saí de lá por cansaço. Vou explicar. peraí que o meu cachorro está vindo aqui para cima. Eu saí da TV Gazeta porque, cara, você trabalhar com esporte na televisão não é fácil. Não é fácil. Trabalhar terça-noite, quarta-noite, quinta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite, não é fácil. Então chegou um momento na minha carreira que eu acabei optando por mudar porque realmente estava difícil para mim. Você trabalhar onde os outros se divertem. Imagina, Pardini, a gente vai fazer um jogo em Santos, a gente vai fazer um jogo na Vila Belmiro. Nossa, imagina. 10 da noite, na quarta-feira. Aí você faz antes do jogo, você faz o jogo, você faz o pós-jogo, o vestiário. Eu chegava em casa duas, três da manhã e eu ainda tinha que trabalhar na CBN no outro dia. Por isso que eu saí do esporte. Aí depois que eu saí do esporte eu revelei que eu era palmeirense, hoje sou conselheiro no Palmeiras e tento ajudar lá de alguma maneira o clube que eu amo tanto. Mas eu tive... A Gazeta é um lugar para trabalhar maravilhoso, uma escola incrível. recebi todas as oportunidades ali para que eu pudesse crescer profissionalmente. Mantenho amigos, vou lá visitá-los. De tempos em tempos eu apareço lá ou a gente vai jantar com o pessoal. Eu tenho um carinho muito especial pela Gazeta, por todos que trabalham ali porque foi uma escola incrível. Muito legal. Ó, Adriane Montiel ela é de Goiânia, Goiás. Ela quer saber se você lembra de alguma notícia por acaso que teria acontecido que você prefira não ter dado aquela notícia. Algum fato que você gostaria de não ter noticiado. Aconteceu isso? Todo dia acontece. Todo dia. Eu trouxe uma notícia hoje, Pardini, e não tem como você não dar esta notícia. É isso que as pessoas precisam entender. O Brasil produz notícias como ninguém de dar inveja não inveja não porque as pessoas não teriam inveja disso mas assim o Brasil produz roteiros de novelas de seriados de filmes todos os dias. Vamos lá. Notícia de hoje. Hoje, agora há pouco eu dei ao vivo essa notícia. Família chega em casa filho de dois anos encontrado morto. É, terrível. Ao lado do corpinho da criança uma carta. Ele morreu porque sabia demais. Não se esqueçam que vocês têm outro filho. A família já acha que foi uma gangue, uma quadrilha, criminosos. O que aconteceu? Uma criança de dois anos o que ela sabia? a polícia começa a investigar e essa criança que morreu deveria estar sendo cuidada por um garoto de 14 anos o irmão. E o irmão desapareceu. Será que sequestraram o garoto? O garoto sumiu. E aí a polícia investiga o caso e descobre onde está o garoto. Vai lá e resgata esse garoto. A polícia faz meia dúzia de perguntas ao menino e ele confessa foi o menino de 14 anos que matou o próprio garoto. Então, cara, e foi sem querer, eles estavam brincando, o menino asfixiou o outro com o travesseiro. Nossa senhora. É terrível isso. Olha essa história. É uma história triste, é uma história que eu não gostaria de dar. Uma criança de dois anos, um menino lindo, 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 uma fotinha no garotinho dois anos aqui, menino cheinho assim. Triste demais. Mas o Brasil produz essas notícias repetidamente, diariamente, que parece mais cena de filme. Que parece um filme. Deixa eu te interromper. Pensando nessas coisas, Gotino, você dá tantas notícias preocupantes como essas você acabou de falar. Agora eu vou falar aqui uma coisa. Aí você chega em casa, se olha seus filhos, como é que você administra isso de forma que não se torne uma neurose do amanhã para você? porque nós, nós todos já temos uma preocupação com amanhã, mas você que lida com as notícias do dia a dia, como é que você faz para isso daí não se tornar uma preocupação muito maior do que para nós aqui? Você lida com isso? A tendência é você trazer essa neurose da notícia para dentro de casa. Como é que você lida com isso? Eu não sei, eu não sei. Eu espero que isso não esteja guardado dentro de mim em algum lugar, mas eu tento fazer o seguinte, na hora do programa eu me envolvo com a notícia. Eu me entrego ali, eu me envolvo, eu sofro, eu carrego comigo uma passagem bíblica que é de Jesus. Eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. Então eu me envolvo naquele momento com a informação, com a notícia e nesse caso me emocionei, me entristeci e eu participo da notícia ao longo do programa. Mas quando acaba o programa, eu tenho que dar uma pausa nisso e me dedicar às pessoas que me amam e às pessoas que eu amo. Eu tenho filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho pessoas que eu preciso ajudar, eu também preciso de ajuda. Então chega uma hora que eu... E você ocupa a tua vida com outras coisas também. Por exemplo, eu saí do programa hoje e tinha um compromisso contigo. Para mim é legal estar aqui com você. Você é um cara que eu admiro, sou fã do seu trabalho, você me mandou um convite e falei, pô, legal, vamos juntos. Obrigado. Então a gente se ocupa com essas coisas que são legais, que agradam a gente. Para mim é uma terapia estar aqui conversando com você. Obrigado, obrigado. Mas eu espero que isso não esteja em algum lugar no meu emocional guardado. Espero que isso nos transforme num problema para mim. Tá bom, legal. Agora uma pergunta, é uma dobradinha, clichê do programa. Vamos lá. Se você não tivesse sido jornalista, o que você acha que você poderia ser e também, o que você acha que você nunca seria? Cara, se eu não fosse jornalista, eu ia ser goleiro de um grande time aí, eu ia jogar um pouquinho aqui, ia jogar na Europa e depois encerrar a carreira no Palmeiras. Certeza, ia dar certo. E o que você nunca seria? O que eu nunca seria? Você nunca conseguiria ser o quê? Putz, que pergunta boa essa, hein? É rápido. Você nunca olhou nada assim, tá louco? Eu não seria isso. Eu sei, eu nunca conseguiria ser. Veterinário. Veterinário? Eu tenho medo de aninha, eu tenho medo de coelho, cara. É mesmo? Se me der uma galinha para eu segurar, eu não consigo. Eu nunca seria cozinheiro, bicho, eu para fritar um ovo, acho que só se tiver incêndio em casa. E incêndio em casa e pegar fogo na galinha, se não, não vira. Agora, me fala uma coisa, Reinaldo, tá bom, você vive de dar notícias. Agora, e você, qual foi a melhor notícia que você já recebeu? Recebi várias. A melhor notícia que eu recebi foi quando eu... Tem várias, mas quando eu recebi o sim da minha mulher no casamento, quando eu recebi a notícia que meu filho ia nascer, quando eu corri para a maternidade para ver minha filha nascer, eu recebi várias grandes notícias, né? Quando eu recebi o convite para voltar para a Record agora foi uma grande notícia que eu recebi. Eu tenho grandes, boas notícias. Muito legal. Bom, agora vamos filosofar um pouquinho aqui. E a melhor notícia de nós mesmos, tá? Você acha que somos nós que escrevemos as nossas melhores notícias? o destino escreve nós somos coadjuvantes ou é um pouco de cada coisa? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu sou um cara de fé, né? Eu acredito muito no homem lá em cima. Eu acredito que ele criou o céu, a terra e essas maravilhas da terra. O homem tá pisando na bola, fazendo um monte de coisa errada aí. por exemplo, tá faltando chuva e as pessoas ignoram essa questão do meio ambiente e acham que isso é papo cabeça. Não é. O meio ambiente tá cobrando já faz tempo, há anos, e nós estamos aqui gastando, estamos queimando, estamos estragando tudo e o acrescimento global provoca aí a dificuldade das chuvas e se não tem chuva, pode faltar energia. Então, essa é uma conta que vai chegar pra gente. Então, eu penso assim, que Deus criou o mundo a praia, por exemplo, é uma das maiores criações divinas, é um espaço de lazer democrático, é grátis, você vai lá e curte a praia, curte o mar, aquele barulhinho maravilhoso. Então, eu creio que Deus criou o céu, a terra e ele pegou e colocou a bola no meio do campo e falou, valendo, tá valendo o jogo, chega aqui, a gente tem que fazer o nosso papel. Ele ajuda, mas quem tem que desenvolver o passo a passo da nossa vida é a gente e as escolhas que nós vamos fazer. Ele nos dá o livre-arbítrio pra gente fazer o que a gente bem entende. E aí, as decisões que você toma são elas que vão determinar pra onde você vai na tua vida. Eu penso assim, então, eu acho que Deus ajuda, mas é a gente que tem que tomar o protagonismo da história e ir atrás. Muito legal. E as coisas boas, se você faz coisas boas, se você é um cara que as pessoas gostam, a vida vai sorrir pra você com algumas coisas. Acho que o mundo não tem mais espaço pras pessoas ruins, essas pessoas acabam ficando de fora de coisas boas, como, por exemplo, essa conversa que a gente tá tendo aqui. Eu acho que você não convidaria um cara mala, um cara chato, você fala, porra, esse cara é um mala, não vou chamar pra ir no meu programa. Então, eu penso assim, eu acho que a vida tá sorrindo pra mim porque eu sou um cara que não desejo mal a ninguém, nem pras pessoas que me fizeram mal. Você fica meio chateado, você fica meio magoado, você fica, nós somos humanos. Mas na hora do vamos ver, se Deus falar assim pra mim, você escolhe o que vai acontecer com essa pessoa, eu jamais desejaria um mal pra essa pessoa. Porque eu acho que a gente não tem que ficar mandando coisa ruim pras pessoas. Muito legal. Tem que mandar coisas boas. E a vida tá sorrindo pra mim porque eu tô tendo a oportunidade ao longo desses anos, Pardini, não é porque você tá aqui na minha frente, mas olha como a vida sorriu pra mim. Eu pude jogar bola com o Evair, que era o cara que eu admirava quando eu era garoto, vendo ele jogar. Eu fiz um jogo Amigos do Gotino contra Amigos do Evair. Que honra, que bacana. Nossa, sensacional, né? Entendeu? Eu tive a oportunidade de contar ao Osmar Santos no ouvido dele, assim, falou, Osmar, eu queria falar pra você, ele já tinha sofrido um acidente, foi lá na CBN, numa festa de fim de ano, eu falei, Osmar, eu queria contar pra você que eu me apaixonei pelo rádio e você é um dos motivos, eu sou seu fã. E aí ele virou pra mim, ele já me ouvia na rádio porque eu apresentava um programa chamado CBN Primeiras Notícias, cinco da manhã, ele virou pra mim e falou assim, Acordo cedo, eu sou seu fã, Gotino, CBN, Rádio Globo. Então, eu tô tendo a oportunidade de estar com pessoas que eu sempre admirei. Eu ouvi o Heródoto na CBN, você disse bem, esse cara que criou a rádio que toca notícia e eu tive a oportunidade depois de trabalhar com esse cara de frequentar a casa dele, de ir no sítio dele lá em Itaia Superba. Então, assim, a vida tá sorrindo pra mim, tá aqui com você, um cara que acabei de te contar que eu te ouvia no rádio e achava as montagens que vocês faziam, porra, um puta sucesso, uma coisa maravilhosa. Então, a vida pra mim, tá sorrindo pra mim, me trazendo as coisas que eu sempre gostei, entendeu? É um pouco de nostalgia, é um pouco de... de... realismo, assim, mas aquela... Sabe quando é um presente que você recebe? Olha, olha com quem você vai estar amanhã. Olha quem você vai encontrar em tal lugar. E é muito legal você... Eu fiz um amigo secreto que a Xuxa me tirou. Pô, e ela veio me trazer um puta presente. A Xuxa, cara, uma pessoa que... que a gente cresceu assistindo, então a vida tá sorrindo pra mim dessa maneira. Tem uma pergunta especial pra você aqui do nosso diretor, tá bom? Ele tá dirigindo você, tá assistindo você, é seu fã há muitos anos, tá bom? Acho você um dos grandes jornalistas, é o nosso diretor aqui, o Cícero Walter. Então, Pardino, eu queria perguntar pro Gotino como que é trabalhar com a Fabiola e com o Lombardi e ganhar da Globo sempre, né? Porque eles sempre ganham da Globo. Cara, trabalhar com a Fabiola e o Lombardi, a gente, desde o primeiro dia, rolou uma sintonia entre a gente, você que trabalha com outros humoristas, você sabe como é importante isso. Antes de mais nada, a confiança, a química, a sintonia, isso é fundamental. Porque não adianta chegar lá na hora, cada um faz o seu e fora do ar não se dá bem. Tem que se dar bem porque as coisas fluem melhor. desde o primeiro dia, eu, Fabiola Lombardi e a Judite, a gente se encaixou ali. Nós estamos trabalhando já seis, sete, sete anos juntos. Então, é bastante tempo na televisão para os dias de hoje. Então, assim, bateu legal. A Fabiola, eu sempre falo isso, ela é fofoqueira, ela é venenosa, ela atua na editoria de celebridades, mas ela é de um caráter, de uma lealdade, de uma correção. Ela é uma pessoa incrível, cara. você precisa saber o que ela é como um ser humano, como o caráter dela. O trabalho dela é falar da vida dos outros, mas ela não inventa história, ela não conta mentira, ela conta o que ela apura e traz como editoria de celebridades. É uma editoria como outra, tem suporte, tem economia, tem política, tem celebridades. E o Lombardi é um cara fantástico de uma história de vida maravilhosa, um cara que comenta as notícias, que entra na brincadeira e acabou dando esse match e deu uma sintonia legal todos nós juntos. Muito legal. Gotino, agora você no espelho, Gotino versus Gotino, vai. Quais são os seus maiores defeitos e suas maiores virtudes? Defeito, acho que eu sou meio pavio curto às vezes, cara, eu preciso melhorar isso. Coisa de italiano, né? Italiano, total. Eu sou meio pavio curto. Uma virtude, eu tento ajudar as pessoas da melhor maneira possível, nunca pedi a cabeça de ninguém, nunca fiz mal pra ninguém, nunca desejei mal pra ninguém. Dificilmente você vai ver alguém falando que eu prejudiquei alguém, porque entre prejudicar alguém e ser prejudicado, eu prefiro ser prejudicado e deixar a pessoa tocar a vida dela. Muito bom. Bom, Gotino, então, pra encerrar, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, sabe que é hora do recreio, recreio é sempre curto, infelizmente, né? Temos que voltar pra escola da vida. Que notícia você gostaria muito de poder dar em rede nacional? Acabou a Covid, vamos retomar as nossas vidas, vamos sair dessa, vamos abraçar as pessoas, vamos sentar a mesa novamente com as pessoas que a gente gosta. Essa é a notícia que eu queria dar, que acabou a Covid, que isso passou e infelizmente a gente não vai ter as pessoas que se foram e eu perdi amigos, perdi familiares, perdi pessoas próximas e é muito triste isso. Queria que isso passasse. Isso parece um filme que a gente assistiu de ficção, um filme de terror ao mesmo tempo, que prejudicou tanto. Não tenha quem não tenha perdido nessa pandemia. Todos perderam. Uns perderam menos, outros perderam mais, mas todos perderam. Essa é a notícia que eu queria trazer. Acabou! Saem de suas casas, tirem as máscaras e toquem a vida. Era isso que eu queria poder anunciar, quem sabe amanhã. Seria uma ótima notícia, mas infelizmente, enquanto isso, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque isso não é uma coisa nossa, não é uma coisa do Brasil. Os mesmos dilemas que nós temos aqui, as mesmas discussões que nós temos aqui, as pessoas estão tendo em outros países, mas a gente tem que se cuidar mesmo. Boa! Muito bom! Bom, Gotino, e nós a melhor notícia que nós podíamos ter hoje a gente já teve. Quando nós soubemos que você estaria aqui conosco, como você esteve até agora, nos permitindo aí desfrutar um pouco aí da sua história, dessa pessoa fantástica que fez de si o sucesso que você é. Então, parabéns, cara. Muito obrigado. Muito mais sucesso para você, muito mais prosperidade, muito mais espaço e reconhecimento, porque o reconhecimento é a verdadeira moeda do bom profissional como você. Muito obrigado. Deus abençoe você, cara. Até uma próxima e que não demore. Amém, meu irmão. Obrigado, obrigado. Sucesso para você. Estou sempre te acompanhando e você ter uma história incrível aí no rádio e na televisão. Admiro demais e que você possa continuar levando um pouco da tua alegria para as pessoas e da tua criatividade também. Beijo grande para você, para ser aqui. Valeu. Obrigado, querido. Valeu. Está vendo? Foi ou não foi um programa legal? Um programa mais legal graças a você que nos acompanha. Você é a razão de caçarmos esses grandes talentos para trazer especialmente para você que está aí do outro lado. Está vendo? Mas antes de te contar quem será o próximo, preciso te contar que eu não posso deixar de agradecer ao nosso TV Osasco. Afinal de contas, é aqui que a gente realiza tudo, é aqui que a gente gera as imagens para todo o Brasil. Obrigado, TV Osasco. Mas obrigado também a todos que nos retransmitem. Então, obrigado aí à Rede com o Brasil, né? Obrigado à ACESP, obrigado à BCcom, está legal? Obrigado à TV Alfa de Botucatu, à BSTV que retransmite a gente para todo o litoral sul, à TVcom de Santos, né? Obrigado a todas as TVs comunitárias, obrigado ao apoio técnico da GC Comunicações, está legal? Obrigado a você que acompanha a gente no YouTube, canal Hora do Recreio com Oscar Pardini. Não acompanha ainda? vai lá, se inscreve, dá seu like, espalha, fofoca, faça o que você quiser. E no próximo sábado, 8 horas da noite, você já sabe, né? É a hora que acontece o nosso programa inédito no sábado. Olha a hora, olha a hora! Quem é que fala assim? É isso daí. Luciano Fatioli, convidado do próximo programa inédito, olha a hora! Próximo sábado, 8 da noite, a gente se vê lá. beijo e até! Ah, graças a nossa produtora Micro Ondas, que você conhece melhor agora. Desde outubro de 2009, a produtora Micro Ondas vem produzindo programas de TV, vídeos institucionais, comerciais e campanhas de marketing. A produtora Micro Ondas também tem entre suas atividades a produção de eventos e a locação de estúdios para a produção audiovisual. Entre em contato conosco e veja como é possível realizar o sonho do seu projeto. Produtora Micro Ondas, onde o seu sonho acontece. Música